Aqui é Galerias Pacífico. É um shopping, hoje é um shopping, mas ela recebeu esse nome de Galeria Al Pacífico pela Ferrocarril Buenos Aires Al Pacífico. E hoje ela abriga um centro cultural Borges, aqui dentro da galeria. E lá dentro é composto por vários quadros de vários artistas argentinos. E hoje a gente vai conhecer Galerias Pacífico. Vamos lá? Esse edifício onde fica o Galerias Pacífico hoje, ele tinha sido projetado para ser uma loja chamada Argentine Beaumanchet, inspirada no Le Beaumanchet em Paris, em 1889, por dois arquitetos. Porém, esse projeto não foi adiante. Em 1896, parte do edifício foi transformado na primeira casa do Museu Nacional de Belas Artes. Essas são algumas das curiosidades desse shopping. . . . . . . Se inscreva no canal. A Cúpula que vemos pintada, ela foi feita em 1946 e foi feita por grandes artistas argentinos, qual hoje ela é considerada uma das obras mais importantes de Buenos Aires. Pessoal, aqui foi um shopping muito famoso, existem muitas marcas grandiosas, como a Rolex, a Lacoste, tem a Boss, como é? O Roboss. E entre outras, tem a Calvin Klein também e tem outras também, né, mais conhecidas. E é um shopping realmente muito encantador. Se você tá gostando desse passeio, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal. Agora a gente vai atrás de encontrar alguma comidinha, né, minha gente? Porque a gente tá morrendo de fome. Tomara que seja em conta, né? Aqui a gente espera, porque aqui o shopping é chique, viu? Mas vale muito a pena vocês virem aqui conhecer. Essa aqui é a praça de alimentação do shopping. A gente pediu um lanchinho pra comer, eu pedi uma comidinha com arroz e vegetais e o Franco pediu um kit de hambúrguer. Porém, ele comeu no KFC e aí não teve como mostrar a minha conta porque o valor do almoço, por conta que molhou e não dava pra identificar quanto é que foi. Mas eu vou passar pra vocês aqui quanto é que foi o do Franco. Deu dois mil pesos, que convertendo deu vinte e oito e oitenta e seis. Só que ele pediu um hambúrguer com coxinhas, veio batatinha e também refrigerante. Então a gente achou bem em conta e fora que foi nesse shopping aqui, né, que é mais caro. Esse shopping é realmente muito lindo, nunca tinha visto algo igual. A gente ficou muito extasiado, né, com a construção, com a arquitetura desse shopping, é muito bonito. E também tem lojas, é um shopping normal. Porém, tem essa arquitetura incrivelmente linda. E esse foi o nosso passeio desse dia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.